Vamos lá para vocês! Na hora que você ficou em dúvida de sentimento, eu tava aí dentro do seu coração. Agora eu já sinto saudade que é tentar de novo, e a nossa vida tá em jogo. Eu te falei, que algum dia você me disse que você tá de novo, e vai ver a porta. Eu te agradeço, 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 eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. 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 Obrigado.